O meu nome é Ricardo Bento, sou docente da Universidade de Transmontecial de Touro e investigador do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento da UTAD. O projeto de GEOARPAD é um projeto de cooperação transfronteiriça entre a Galiza e Norte de Portugal. É um projeto que tem como objetivo desenvolver processos de patrimonialização e turistificação do caminho português de Santiago e do património cultural existente dos lados da fronteira. Visa desenvolver ferramentas, conhecimento sobre o caminho para o promover, junto das comunidades internacionalmente e nacionalmente, desenvolver ferramentas de apoio à gestão dos municípios que a rota atravessa, a gestão dos ativos associados ao caminho e desenvolver um conjunto de ações de envolvimento das comunidades locais, quer escolares, quer não escolares. No âmbito das soluções tecnológicas, um grupo tem a ver com o desenvolvimento de conteúdos de descrição audiovisual e conteúdos multimédia para apoio à realidade aumentada, portanto, para soluções, protótipos de realidade aumentada do caminho e um segundo bloco associado à produção de geocaching com os alunos das escolas e um terceiro bloco associado a ferramentas web, sistemas de informação geográfica online para apoio ao utilizador do caminho, portanto, ao túrio e peregrino, onde tem a informação associada às etapas, à extensão das etapas, ao tipo de piso que vai encontrar, aos pontos de interesse e aos serviços de saúde, proteção civil, de segurança, que pode encontrar no mundo do caminho, pode saber qual é a restauração que tem envolvente, onde é que estão os albeiros, os seus pontos de contacto, os seus taxos telefónicos e o património que tem na sua envolvência que pode planear visitas partindo do caminho. E numa segunda vertente, para apoiar os municípios a fazer a gestão do caminho. O que é que é esta gestão do caminho? A atualizar conteúdos, a corrigir traçados das etapas, a identificar sinalética que possa estar indevidamente colocada ou a falta dela. Entendemos o caminho também como um instrumento educativo, para que eles percebam como temos aqui uma das ruas maiores de Europa, agora já não podemos falar de caminhos, são de caminhos de Santiago, e que tem um elemento potencial patrimonial para o desenvolvimento local, para eles pensar também nas suas vidas e também aprender através do caminho de educação em valores. O caminho tem valores como a solidariedade, a reciprocidade, as entreaxudas, e são valores que nós queremos incutir nos nossos alunos. O caminho tem valores como a solidariedade,